Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje vou falar para vocês aqui de um jogo, daqueles joguinhos card game, delicinha de jogar, sabe? Gostosinho ali, você tem um pouquinho de sorte, tá? Todas as vezes que eu botei na mesa a galera curtiu bastante, tá? Um joguinho rápido, tá? É o Archaeology, certo? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre como ele funciona aqui, tá? Então deixa eu baixar aqui, tá? Então é o seguinte, você vai ter... o seu objetivo é estar vendendo as peças para o museu, tá? E o valor dessas peças vai depender de quantas peças daquele tipo você juntou. Nesse caso aqui, por exemplo, se você conseguir juntar 3 vasos quebrados, você só vai ganhar 3. 4? 4. Mas se você conseguir juntar 5, você ganha 15. Tá? E isso você tem que baixar ao mesmo tempo, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, com 3 ele já vale mais pontos, tá vendo? Aí você olha aqui a parte de baixo, tá? Ó, esse daqui, ó... É uma carta mais rara. Esse númerozinho aqui, ó, é a quantidade daquela carta que tem no baralho. Então você tem que avaliar aí o risco, a probabilidade, etc. Tá? Então o que que acontece? Tá? Na vez o jogador, ele vai comprar uma carta aqui, tá? E aí ele vai poder fazer trocas aqui com o mercado. Isso que fica na mesa é o mercado. Por exemplo, ó, eu tenho interesse aqui nessa moeda, né? O custo dela é 2, tá vendo? Tá? Então eu vou vir aqui, ó, e eu tenho uma carta aqui de 3. Então eu posso trocar até por 3. Então, ó, vou pegar essa carta aqui que eu quero. Tá? E, por exemplo, vou estar pegando aqui, ó, essa carta de 1 aqui, que de repente pode ser interessante pra mim. Outra coisa que eu posso estar fazendo é vendendo o que tá na minha mão pro mercado. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 cartas de moeda. Tá? Então com isso, ó, eu vou baixar e com 4 cartas dessas eu ganho 20 pontos. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui na minha frente aqui. Tá? Ou eu simplesmente posso comprar a carta e passar a vez. Tá? Então, é, toda rodada eu sempre compro uma carta e opcionalmente posso fazer trocas e posso baixar. Tá? Só que tem algumas cartas especiais. Tem a tempestade de areia, que você tem que descartar metade da sua mão para o mercado, né? É como se tivesse ido ali uma tempestade de areia ali na sua tenda, levou metade das suas coisas. Você pode gastar uma carta de tenda que todo mundo começa no começo do jogo, para se proteger de uma tempestade. Tá? Mas, é uma só que você tem durante a partida. Outra carta interessante é o ladrão. Tá? Quando você tira a carta ladrão aqui do monte na sua vez, você vai descartar ela. Tá? E vai pegar uma carta da mão de outro jogador. Então tem ali um pouquinho de take that. Você consegue atrapalhar um pouco o outro aí nas jogadas. E aí, por fim, tem essa parte aqui que eu acho mais bacana do jogo, que são esses locais aqui, ó. Onde você pode juntar cartas de mapa, tá? Se você olhar o mapa em si, ele tem um valor aqui. Mas ele é bom mesmo quando você usa ele para fazer aqui as escavações. Tá? Então, no caso aqui da pirâmide, por exemplo, eu vou ter três pilhas de carta. Uma com duas cartas, outra com cinco e outra com oito. Tá? E aí, se eu gastar, por exemplo, três cartas de mapa, eu posso pegar a pilha com oito. Se eu gastar só duas, eu posso pegar a pilha com cinco. E aí acaba aquela opção. Tá? Você vai ter seis cartas de mapa só no baralho. Tá? E uma coisa legal é que o jogo vem com várias opções dessa aqui para você poder variar aí nas suas partidas. Tá? Então, isso aqui eu achei bem legal porque vai estar gerando uma dinâmica bem diferente. Tá? É... 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 Aqui dentro do... Do jogo. Tá? Então... É... Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Boa! Tá? Pessoal, então o Archaeology... Cara, é um joguinho que todas as vezes que eu botei na mesa a galera curtiu demais. Tem sorte? Tem sorte. Tem um pouquinho de take-dead de você roubar a carta ali do outro. Ver que o cara está pegando muita carta de uma sequência e tentar atrapalhar ele. Rola isso bastante. Tá? Mas é um joguinho rápido, divertido. É... É... A melhor pedida, assim, para quando você vai começar, né? A... Aquela noite de jogo, você botar na mesa. Ou então, né? Já tem... O pessoal acabou de jogar aquele jogo mais pesado e ainda tem um restinho de tempo ali que o pessoal pode jogar alguma coisa. Você bota ele na mesa para fechar a noite. Tá? Gostei demais o Archaeology aí. Uma... Uma aquisição que certamente vale bastante aqui na coleção. Certo, pessoal? É isso daí. Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau.